Olá, galerinha boa e amiga do universo misterioso, seja muito bem-vindo. O jogo dos Illuminati, a copa do mundo de 2018, este país vai vencê-lo. Ah, antes de iniciarmos, se você for novo por aqui e gostar do que fazemos, que tal se inscrever em nosso canal e ativar as notificações? Somos buscadores de mistérios no YouTube Brasil. E para não perder nada, curta as nossas redes sociais, os links estarão na descrição do vídeo. O evento esportivo mais importante deste ano já começou. Sim, nos referimos à Copa do Mundo na Rússia 2018. O futebol é o esporte rei, mas poucos sabem o que está por trás deste grande esporte e quem foram os seus criadores. Agora vamos contar tudo. O esporte que movimenta milhões de dólares e que gera mais euforia na sociedade sem dúvida é o futebol. Eles dão sua energia antes, durante e depois dos jogos. O ser humano é atraído por impulsos primitivos e por temas sagrados e o futebol cumpre todos esses requisitos. Nossos impulsos primitivos são ativados observando homens lutarem contra homens em uma batalha, como no futebol. Mas por quê? A fúria da batalha para alcançar a vitória saciou nossa sede mais ancestral. Quando éramos tribos honravamos nossos deuses com cantos e sacrifícios rituais. O futebol moderno foi uma invenção criada em 1863 por um grupo de maçons ingleses que, depois de algumas reuniões em um conhecido público londrino, definiram regras e estrutura do jogo que resultaram no futebol convencional como nós conhecemos. Estes maçons aplicaram todo o seu conhecimento de alta magia e alquimia neste esporte e é por isso que é tão bem sucedido em nossa sociedade, em todo o mundo. Se pararmos na observação de cada detalhe, encontraremos as chaves básicas que nos lembrarão toda a simbologia antiga. É jogado em um retângulo verde, sendo o verde a cor que simboliza a eternidade. O retângulo é dividido em dois quadrados, um para cada equipe. O quadrado duplo é um símbolo de iniciação por excelência. A partir deste símbolo está inscrita a seção dourada onde vinha usada pelos pintores como Davi em si. Então, o número de jogadores para cada equipe é 11, sendo este icônico na alquimia. A soma de ambas as equipes nos jogadores soma 22 e os 22 também são um número iniciatório ritual icônico. Sânscrito tem 22 letras principais, assim como os 22 grandes arcanos do tarô ou os 22 polígonos regulares da matemática. No centro do campo há um círculo, com um ponto no centro dele. É o símbolo do ouro na alquimia ou símbolo do sol, tão usado em escrituras antigas e gravuras antigas. Os cantos do campo de jogo, que delimitam-se em quatro, com um círculo central, simbolizam os quatro arcanos menores do tarô, xícaras, paus, espadas e ouro. Nos objetivos, temos dois semi-retângulos horizontais com um semicírculo. Se os dois objetivos se juntarem, você obtém três quadrados, um menor, um médio e um grande. Isso na alta magia são os três quadrados, corpo, mente e espírito, que representam o eu interior. Do centro do campo, o deus externo, é lutado de forma que a bola, o deus interno, introduza isto no objetivo, o ego, o templo. A bola simboliza o deus interior despertado pela iluminação. É por isso que a elite criou o futebol com esse simbolismo. Por esta razão, seu desenho é de hexágonos em preto e branco, como a mesa de xadrez, que simboliza a dualidade interna. A elite usa muitos jogadores para o sucesso de suas equipes e o esporte se torna uma grande maré em massa. E os campeões mundiais comprem um modus operandi peculiar. É por isso que a Copa do Mundo da Rússia de 2018, de acordo com previsões e numerologia aplicada, será vencida pela Argentina. Enquanto você faz suas apostas, o que vocês acharam desse assunto? Deixe o seu comentário para mais notícias do mundo dos mistérios. Aguardem até as próximas novidades. Como sempre galerinha, muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixe aquele joinha para ajudar o canal. Compartilhe nas suas redes sociais. E se for novo por aqui, não esqueça de se inscrever.